Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um doce de banana caramelizado. Olha, eu deixei um pouco aqui pra vocês verem como que faz, como que eu amaceto elas, né? Aqui já tem um pouco, ela vai ficar tipo um mingauzinho, tá vendo? Vai ficar tipo um mingauzinho, tá? Aí eu faço assim, eu coloco o garfo, pressiono, né? E vai fazendo assim com todas. Aí você vai colocando tudo numa forminha só. Pessoal, agora a gente vai derreter o açúcar que eu tenho reservado, tá bom? Agora que já tá tudo derretido, a gente vai começar a colocar a outra parte. E misturar bem. Tirar do fogo. Pode firmar bem pouquinho. Não precisa pôr água, viu gente? O açúcar, ele vai dar uma empedradinha, mas ele vai depois derreter junto, tá bom? Olha como já vai mudando a cor. Vai ficar no máximo. Aí você deixa em torno de uns 20 minutinhos, por aí. Ó pessoal, voltando pra mostrar pra vocês como que derreteu bem o açúcar. Ficou bem líquido, tá vendo? Agora é só esperar algum tempinho pra poder ir apurando, pra ele poder ficar mais grosso. Hora que finalizar eu mostro pra vocês, então. Pronto pessoal, ó. Já tirei do fogo. Olha como que fica. Bem preparadinho, ó. Que delícia comer com pão, hein? Vou colocar aqui agora. Tá bem gostoso, hein gente? Prontinho. Tá feita a nossa receita de doce de banana caseira. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.